O Papa Francisco visitou pela primeira vez oficialmente os Estados Unidos nos últimos dias 23 a 27 de setembro. Havendo uma enorme expectativa quanto a este acontecimento, talvez alguns tenham pensado que, além do espetáculo midiático, nada de especial se passou em termos de impacto profético, frustrando a expectativa de muitos. Mas vamos olhar com um pouco mais de atenção o que realmente aconteceu. O primeiro grande momento desta visita deu-se logo na chegada. O presidente americano, Barack Obama, recebeu o Papa ainda no aeroporto, algo extremamente raro de acontecer. No dia seguinte, já na Casa Branca, Francisco foi recebido com palavras de enorme admiração e respeito pelo trabalho que tem feito desde que assumiu a liderança do Vaticano, sendo tratado por Obama como santo padre e a referência moral que todos precisamos. Mas as principais atenções do mundo estavam para dois outros momentos. Os seus discursos na sessão conjunta do Congresso americano e na Assembleia Geral das Nações Unidas. Lembre-se que nunca antes na história um Papa teve a oportunidade de se dirigir ao Congresso americano, algo talvez favorecido pelo fato do presidente da Câmara dos Representantes do Congresso ser um católico, alguém que ficou literalmente em lágrimas com a visita e as palavras de Francisco. No seu discurso, interrompido mais de 30 vezes pelos aplausos da assistência, muitas dessas vezes em pé, o Papa Francisco usou seis vezes a expressão bem comum no apelo que fez à união de esforços para a melhoria das condições de vida de todas as pessoas. Duas dessas vezes merecem destacar. Ao falar das crises econômica e geopolítica que o mundo enfrenta hoje, Francisco disse que devemos seguir em frente, juntos, como um só, num renovado espírito de fraternidade e solidariedade, cooperando generosamente para o bem comum. Depois de citar a Declaração de Independência Americana, Francisco disse que a política é uma expressão da nossa necessidade imperativa de viver como um para construirmos juntos o maior bem comum. Uma comunidade que sacrifica interesses particulares para poder partilhar em justiça e paz os seus bens, os seus interesses, a sua vida social. O Papa disse entender a dificuldade desta tarde, mas encorajou aqueles legisladores a seguirem nesta direção. Talvez Francisco tenha sido mais incisivo quando disse que o trabalho dos congressistas lhe lembrava a figura de Moisés, um personagem que simboliza a necessidade dos povos manterem vivo o sentido de unidade através da legislação. E que o antigo patriarca sintetiza a função do Congresso na sua responsabilidade de proteger por meio de legislação a imagem e semelhança desenhada por Deus em cada rosto humano. É muito interessante este apelo de Francisco ao uso de legislação. O Congresso é o órgão do poder judicial americano onde passam as leis antes de seguirem para o Senado e a Presidência para aprovação e ratificação. Ora, havendo no futuro, como está profetizado, leis que forçarão a observância do domingo como dia santo, tal como já proposto anteriormente pelo Papa, será pelo Congresso americano que essas leis terão de passar. O caminho está aberto. Veja o que diz Erle White a respeito. Esta religião, o catolicismo romano, que os protestantes estão começando a encarar com tanto agrado e que finalmente se unirá com o protestantismo, esta união não será, porém, efetuada por uma mudança no catolicismo, pois Roma não muda. Ela declara possuir infalibilidade. É o protestantismo que mudará. A adoção de ideias liberais de sua parte o conduzirá ao ponto em que possa apertar a mão do catolicismo. A mão do catolicismo, como profetizado, já está apertada pelo protestantismo. As bestas de Apocalipse 13 já se encontraram e caminham de mãos dadas, o dragão, a besta e o falso profeta, sob os aplausos da América e toda a terra se maravilhou após a besta. Eles estão agindo como cegos, diz Erle White. Não veem que se um governo protestante abandona os princípios que deles fizeram uma nação livre e independente e, pela legislação, introduz na Constituição princípios que propaguem a falsidade e ilusão papal, eles estão se lançando nos horrores romanos da Idade Média. Com o normal desenrolar da história e desta nova postura dos protestantes americanos para com Roma, finalmente consumar-se-á o que a profecia aponta como esse ato culminante da capitulação perante a maior instituição católica romana, o domingo, já proposto por Francisco. O Papa seguiu depois para as Nações Unidas, para uma Assembleia Geral que todos concordam ser a mais representada da história. Ali, o Papa falou novamente na importância das leis como condição essencial para se atingir o ideal da fraternidade universal, o que, dito de outra maneira, representa a união de todos os povos. Quando falou do cuidado com o meio ambiente, Francisco fez novamente referência a sua encíclica Laudato Si, onde ele aponta o domingo como uma das propostas para resolver os problemas climáticos. E então, ele apelou a responsabilidade política dos líderes mundiais, dizendo que Na sequência desta afirmação, o Papa disse também, Ao mesmo tempo, os líderes de governos devem fazer todos os esforços possíveis para garantir que todos possam ter os mínimos meios espirituais e materiais necessários para virem com dignidade criar e apoiar a família. Estas palavras são reforçadas quando o Papa Francisco, quase no final deste discurso, cita um antecessor seu, o Papa Paulo VI. Chega a hora em que uma pausa, um momento de recolhimento, reflexão, mesmo de oração, é totalmente necessário para pensarmos sobre a nossa origem comum, a nossa história, o nosso destino comum. O apelo à consciência moral do homem nunca foi tão necessário como hoje. Você percebe facilmente que o domingo é sim uma causa espiritual, um imperativo moral na sua essência, a marca distintiva da autoridade papal. E é justamente neste sentido espiritual, moral e agora também econômico e ambiental que Francisco propõe aos governos que o considerem. não deixou de ser interessante a tomar lugar como um contraponto à visita papal aos Estados Unidos da América o espaço que Ben Carson, médico, neurocirurgião e pré-candidato à disputa presidencial americana, ocupou na mídia. Carson, um adventista do sétimo dia, cresceu espetacularmente nas últimas pesquisas, mas também, como era de se esperar, surgiram muitas críticas à sua postura religiosa conservadora, justamente por seu posicionamento em relação ao sábado e ao criacionismo, dois pontos que convergem para o mesmo desfecho escatológico, o selo de Deus e a adoração. Enquanto Francisco, sob os holofotes favoráveis, defendia o domingo e rifava o texto bíblico ao evolucionismo, Ben Carson era ridicularizado por defender o criacionismo e, consequentemente, o sábado da criação. Conclusão. O cenário profético parece pronto. Os ventos apocalípticos começam a soprar com mais intensidade. O sábado versus domingo caminham para o centro da arena da história. Os adventistas do sétimo dia acompanham tudo com o maior interesse. Mas restam algumas perguntas perturbadoras. Estamos prontos para este final? Temos um testemunho compatível com este momento profético? Está o sábado sendo observado como deveria? Não perca nosso próximo Boletim Profético. Fiquemos atentos.